Esse é o pedaço de madeira utilizado pelo homem de 28 anos para agredir e matar o próprio pai, um senhor de 51 anos. O crime ocorreu no conjunto Veracruz II, em Goiânia. O autor foi preso minutos depois. O desendejimento entre pai e filho ocorreu no sábado à noite, por volta de 11 horas. O rapaz e a namorada, que haviam se mudado para a casa do pai há pouco tempo, tinham acabado de chegar de uma festa na casa de um amigo. A mulher, inclusive, disse para a polícia que o companheiro havia bebido nesta resenha, ou seja, já estava um pouco alterado. Quando eles chegaram em casa, encontraram o senhor também bêbado. Como já havia uma certa discussão, um certo histórico de agressividade entre eles, bastou um motivo fútil. Como quem iria usar a máquina de lavar, algo do tipo, para que uma nova briga começasse. Eles entraram em desentendimento por uma máquina de lavar, onde o pai tentou agredir o filho. O filho, nervoso, quebrou uma cadeira na cabeça do pai. Ao perceber que o pai tinha vindo a óbito, ele tentou lavar o ferimento, mas viu que não adiantava, tentou fugir. Conforme o que foi apurado pela PM, o jovem já tem passagem por porte de drogas. Na casa onde a família mora, também vivem os avós desse autor. Eles presenciaram toda a cena, se desesperaram, houve uma gritaria e os vizinhos também entraram em cena. Eles chamaram a polícia militar. Quando os policiais chegaram no local, encontraram o rapaz a poucos metros da casa, na esquina. Ele disse que iria fazer uma ligação, iria chamar o socorro, mas o celular dele estava aberto no aplicativo de transportes. E a polícia acredita que ele estava se preparando para fugir. Ele foi preso e levado para a central de flagrantes, onde deve ser autuado pelo crime de homicídio. Apesar das brigas e dos relatos de consumo de drogas, a vítima não tinha registros criminais.